Final de ano, época gostosa de festas, curtir a casa com a família, os amigos, Alphaville região. Vocês já conhecem a Projeto Decor? É uma loja com peças assinadas, exclusivas. Vem comigo que eu vou te mostrar a loja todinha. Sem contar que vocês têm muitas vantagens quando fazem o projeto aqui na nossa loja. Nós temos arquitetos, todos os nossos consultores são decoradores, o que faz toda a diferença na hora de dar dicas, toda a ambientação da sua casa, até porque todos os adornos, a decoração, quadro, objeto, está tudo à venda para ficar em perfeita harmonia aí na sua sala, no seu dormitório. Nós temos dormitórios luxuosos, é um ambiente mais lindo que o outro, não importa o seu estilo, se é mais clean, contemporâneo, moderno, clássico, sempre com novidades aqui na loja também. Peças exclusivas, peças assinadas, dá uma olhada nesse sofá. É uma peça orgânica, é uma peça curva. Olha o detalhe que ele tem aqui, desse puff que serve como decoração, você pode apoiar alguma coisa, ou também para sentar. E essa chasse, olha que peça diferente, numa cor bem diferente, um tecido gostoso, está no couro. Venha fazer o seu projeto conosco, que vai ser sucesso. Olha que diferente, essa peça que você está vendo, é uma peça inspirada pela natureza, é uma peça que estava na natureza, ou seja, é ímpar, é única. Ninguém vai ter uma peça dessas coisas, igualzinha aí na sua casa, na sua sala. Por isso, aproveite e venha conhecer a nossa loja Projeto Decor. É uma loja enorme, área externa, interna, com decoradores, com arquitetos, à sua disposição, para você deixar a sua casa do jeito que você merece. Pessoal de Alphaville Região, Castelo, Rodoanel, Raposo Tavares, quilômetro 28, sentido São Paulo. Fachada Vermelha, é uma loja imponente, Projeto Decor, esperando por vocês. Obrigado.